Saudação YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Então gente, aqui eu vou mostrar a vocês uma compra que eu fiz do M12 Pro. Mas enfim, eu comprei para conhecer um produto importado no preço bom. E se dá para usar, se der para usar por um ano, paga o preço. Beleza? Vamos lá. Primeiro aqui eu vou mostrar que eu já comprei. Beleza, gente? Aqui, ó. Seu pedido já está pronto. Beleza. Seu pagamento foi confirmado. Blá, blá, blá. Então aqui é o aparelho. O que importa é isso aqui, ó. M12 Pro, tela de 6.7, global versão, Android 11, smartphone M12 Pro de 16GB de RAM, 15, 12GB de armazenamento. Bateria, 6.800 mAh, smartphone. Câmera, 32 megapixels, deve ser a frontal. 50 megapixels, deve ser a traseira, né? Silver, que eu não sei o que significa. 12G, não sei o que significa. Eu sei que é 512GB. E é da China. Eu comprei essa letra para o Guiaú. Deve ser Austrália, mas vem da China. Não sei o que significa isso. Bem, tem aqui o pedido. Vem meu pedido. Aí tem cancelar pedido e tal. Beleza? Então vamos abrir aqui, ó. Este é o aparelho. M12 Pro. Já tem aí o Samsung M12 Pro, não é isso, gente? Eu acho que é. Não estou muito por dentro. Então aqui ele mostra. 16GB de RAM, mais 500 de armazenamento. câmera, 32 megapixels, mais 50 megapixels. Bateria, Android 11. E aqui tem os aplicativos que já devem vir nele, né? Que é o TikTok, o WhatsApp, ou o que dá para usar nele, né? Facebook, Instagram, etc. Aqui tem também, de novo, M12 Pro, 6.7, versão global. Smartphone de 6.7, mesma coisa. Agora, o que a gente quer ver? Frete grátis. Eu comprei, eu vou... Quando chegar, gente, vai chegar, vai demorar. Vai vir no dia 28 de agosto. Pode ser que chegue antes. Eu vou mostrar o aparelho. Vou abrir ou tirar da caixa. Tudo certinho. Bem, aqui tem... Uma pessoa que postou aqui, ó. Muito bom o telefone. Eu me sinto bem. Recomendo o vendedor. Bem, eu não posso... Dizer nada, né? Que eu ainda não recebi o aparelho. Aqui embaixo tem outro comentário. Ah, não é? Do iERC Prex Shop. Bom preço e delivery rápido. Acho que é outro comentário de outra pessoa. Exibilista completa. As pessoas que comprou, né, gente? Pequenas boot, 1GB de RAM. A câmera é muito ruim, tal. O visor não é muito bom, claro. Um celular de... 400 reais. Não vai ser bom nunca. Em comparação para o celular... O A10, que é mil reais, né? Por aí. O A20, claro que une 400. Aí tem Colobrui, 16 bababá. O preço é rápido. E eu me sinto bem. Essas coisas. Eu não vou entrar em questão se é bom, porque um celular de 400 reais não é essas coisas. Vamos ver aqui o que tem aqui mais sobre o celular. Descrição do índice. Matéria. Quer dizer, material, né? Display. Dever. Drop. Sei lá, de 7 polegadas. O M12 Pro oferece experiência. Isso aí é o que eles falam. Mas quando a gente compra, é outra coisa. Beleza. Câmera frontal, 32 megapixels. Clara e elegante selfie. Beleza. M12 Pro, Word, LED. Eu não sei ler esse nome, gente. Câmera frontal, novamente. Experiência de trabalho e arte em maior brilho. Isso aí é o que eles dizem. Quando a gente compra, não é. O que é falando sobre o aparelho? Pode ser uma combinação de câmera e tal. Acesso ao rosto. Um desempenho poderoso. Claro que não, né? Android 11. Tem um manto de coisa falando aqui, ó. Modelo M12 Pro. Plataforma. Núcleos. Tudo você vê aqui. Se você pretender comprar um aparelho, eu tenho esse genérico, na verdade. Aqui, tampa traseira, que deve ser a capa, né? Bateria. Ateção. Uma coisa que eles falam aqui. Bem, o que vem na embalagem? Pacote inclui um smartphone, que é o M12. Um adaptador de carregador. Um fone de ouvido. Deve ser um fone bem fraquinho também, com certeza. Um manual do usuário. Um caso do telefone, que eu creio que seja a capa. E uma película de proteção, que é da câmera, gente. E aqui tem mostrando o aparelho. O que a gente vê aqui. Diz que ele é HD, eu não sei. Não é 4K, né? Com certeza. HD. Enfim. Para quem vê o aparelho genérico da China assim. Diz, nossa, que celular bonito e tal. Lá atrás não tem nada escrito. Tinha outro que eu vi. O Red Note 11. Tinha escrito o nome atrás desse. Não tem. Pelo menos aqui eu não vejo. E aqui tem mais, mostrando, ó. Não tem nada atrás mesmo. Nome nenhum atrás. Só a câmera mesmo. Que tem atrás. Não tem nenhuma especificação. Quer dizer, aqui na foto. Passa a ser que atrás. Vem algum nome aqui nesse espaço vazio, né? E aqui voltou nele de novo. Beleza? Então o que vai acontecer? Quando o aparelho chegar. Que claro que não é um aparelho 100% bom. Top de linha nem pensar. Não tem condição, né gente? Mas quando o aparelho chegar. Eu vou mostrar. Não vou bater foto. Porque eu não gosto de estar batendo foto. Mas quando ele chegar. Eu vou mostrar como é. Como. O que ele tem. A memória. Que eu acho que vai ser pouca. Tem aqui também iPhone 12. Claro. Tudo. Imitação, gente. Por 470. Ah, compra um desse falso. Aí você bate uma foto e diz. Todo iPhone 12. Compra um Note 10 Pro. Desse aqui, por exemplo. 388 reais. Alguns eles cobram a frete de 90 reais. Outros não. Para Paulista. Frete grátis. E o preço é esse. 388. Este aqui. Atrás já tem um nomezinho. Atrás. As câmeras dele. Note 10 Pro. Ele tem um nomezinho atrás. Tem alguma coisa atrás, né? Imitando o original. De 128 gigas. Versão global. Note 10 Pro. Então é isso, gente. Eu estou. Esse site aqui é o. Eu não sei nem falar o nome. Do bendito. É o Express. Express. Aí Express. Aí vocês quiserem comprar celular barato. Claro. Imitando os originais. Você compra iPhone 12, 11, S21. O que você quiser. Sendo que é tudo genérico. Aqui você vê os preços. Tem o S21 também aqui. É só você procurar. O que você acha agora. Só que não é original. Com certeza. Que tem descrição do modelo. Do Red Note Pro. Tem PS50. Tem PS50. Os celulares. Se a gente for comprar um celular desses. Que estão aqui. De 500 reais. Original. O iPhone 12. 9 mil. 8 mil. Você compra por 470. Claro. Não é original. Deixar bem claro. Só para você dizer. Ah. Estou com iPhone. Mas só que não. Né gente. Beleza. Aqui no sacolho. Eu tenho botado 2. Depois ó. O. Esse aqui. Lançamento. Que eu nem comprei. 366. Deixa eu mostrar a vocês aqui. O Mi 11 Ultra. Parece que é da Wave. Mas eu não comprei. Porque para que comprar dos celulares. É. Da China. Aí depois eu vou entrar na sacola. E remover. Eu não sei remover. Minha mensagem. Minha conta. Blá blá blá. E remover da sacola. É. Eu vou mostrar o aparelho a vocês. Claro que não é um aparelho de. Longa durabilidade. É um aparelho genérico. As peças são fracas. Se você for desse. Que derruba celular. Deixa tudo cair no chão. É. Você com um aparelho desse. Com uma queda ou duas. Já era. Sei lá. Não presta mais. Que são. São produtos fraquíssimos. O material deve ser muito fraco. São produtos da China. São produtos importados. Beleza. Então quando chegar a este aparelho aqui. Eu vou mostrar para vocês. E aí. Nós vamos ver o aparelho. É bonito. Sim. É bonito. Mas só. Que. Não é um aparelho original. É uma versão. Genérica. Eu já comprei. E vou ver. O que que acontece. Dá para usar. Se der para usar. Beleza. Eu usei ele aí. Pelo tempo que der. Para gravar com ele. Postar vídeos. No canal. Gravando nele. E depois. Ou eu dou. Para um parente meu. Logicamente. Né. Que. Que se você comprar um aparelho desse. É genérico. Não é original. Quatrocentos reais. Vender é difícil. Que você vai ter que dizer. Ah. Ele é da China. Não é original não. Mas se você disser. Vou dar. Ah. Meu filho. Aparece mil querendo. Aí eu dou. Para um parente. Eu tento vender. Né. É quatrocentos. Vendo por duzentos e cinquenta. Beleza. Para mim. Tanto faz. Beleza. Gente. Então. Este é o vídeo. É só mostrando. O aparelho internacional. Que eu comprei. Vou. Mostrar. A vocês. Ele no vídeo. Este aqui. Vou mostrar ele chegando. Chegando não. Quando ele chegar. Eu vou mostrar para vocês. Beleza. Pessoal. Então. Eu fico por aqui. O site é o AI Express. Quem quiser comprar. Tem aqui o nome. Aqui. É só entrar e pesquisar. Tem várias coisas. Tem. Aqueles fones de ouvido. Bluetooth. Tem de dez reais. Eu não sei. Se vale a pena comprar. Mas. Tem de dez reais. Tem várias coisas. Baratas. Aqui. Vocês entram. Pesquisem. Façam cadastro. Tem celulares aí. Todo tipo de imitação. O S21. Por exemplo. Tem aqui. Imitação também. Para você. Procurar. Aqui. Vê só. S21. Quinto reais. Gente. Aqui. S21. Claro que não é original. S21 Ultra. Tem aqui. Um S21 Ultra. Smartphone. Por 108. Quando a gente abre. Frete grátis. Quando a gente. Esse aqui. O S21. Azulzinho. Ultra. Mais Ultra. Tem a diferença. S21. Mais Ultra. E S21 Ultra. Esse é 420. Mas já cobra frete. Esse aqui é gratuito. É tudo. Modelo. Imitando o original. S21 Ultra. O preço não é o que estava lá. É 534. Sei que dá 110 aqui. Mas quando você vai ver. É outra coisa. Você escolhe uma cor. Escolhe uma cor. China. Bota qualquer um aqui. E comprar. Só para você ver o preço comigo aqui. Aqui embaixo. A gente. Quanto ele sai. 534. Aí você compra um celular de 534. Que. O original. É o que? 9000. 8000. Para 9000. S21 Ultra. Valeu gente. Fico por aqui. Espero que vocês deixem um like aí. E aguarde. Quando chegar o aparelho. Eu irei mostrar. No vídeo. Valeu. Fui. E aguarde. Eu irei. E aguarde. E aguarde. E aguarde. E aguarde. Obrigado.